Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar a fazer um leque em dobradura. É muito fácil, muito simples, as crianças podem fazer, os adultos também podem fazer junto com as crianças, professores também quiserem fazer uma oficina com as crianças de dobradura, muito interessante. Aqui, nosso leque nós vamos fazer, é muito fácil, já vou falar o que nós vamos precisar, tá? Então anotem aí, nós vamos precisar primeiro de uma folha sulfite, tá? Uma folha simples, uma folha sulfite, pode ser branca, pode ser colorida, tá? Vamos precisar também de canetinhas de diversas cores, para nós podermos fazer os enfeites aqui da nossa folhinha, tá? Nós vamos enfeitar a nossa folha usando as canetinhas, também pode usar a giz de cera, lápis de couro, o que vocês quiserem. Também nós vamos precisar de dois palitinhos de sorvete, um pedaço de linha ou barbante, uma tesoura para as crianças sem ponta e uma cola. Agora, nós vamos, primeiramente, nós vamos desenhar, né, as crianças, você pode desenhar o tipo de desenho que você quiser. Você vai usar as canetinhas, então vamos começar. Eu vou fazer aqui algumas, alguns desenhos, rabiscos, não importa. Assim, o quanto mais colorido estiver, é melhor, porque vai ter um efeito mais bonito quando a gente abrir o nosso leque. Vou usar outra cor aqui, fazer umas bolinhas. Vai da imaginação de vocês, vocês podem fazer o que quiserem, vai ficar muito bom. Pode fazer uns coraçõezinhos, também. Pode fazer uns coraçõezinhos, também. Mas é bom que ele fique bem enfeitadinho, bastante colorido, para dar aquele efeito bem legal no final, né? Agora que a sua folha sulfite já está toda decorada, a minha ficou assim, nós vamos começar a dobrar. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos dobrar em formato de sanfona. Então, vamos dobrar de um lado e do outro lado. É muito importante que vocês se atentem para que a largura dessas dobraduras que nós estamos fazendo aqui, dessa dobradura, fique da mesma largura do palito de sorvete. Então, tem que ficar sempre da mesma largura do palitinho de sorvete. Prestem bastante atenção, para não dobrar torto. Se ficar um pouquinho torto, pode voltar, dobrar novamente. É muito importante que vocês dobrem da mesma largura. E aí E aí Pronto. Feito isso, nós vamos agora para a segunda parte. Vai ficar dessa forma. Depois que nós dobrarmos tudo, vai ficar dessa forma. Agora nós vamos pegar aqui no meio, vamos dobrar pontinha com pontinha. Vai ficar dessa maneira aqui, olha. E nós vamos passar um pouquinho de cola. Não passa muita cola. Passa um pouquinho de cola. Nessa parte do meio. Para unir essa parte, esse lado com o outro lado. Aperta um pouquinho, para poder secar. É importante não passar muita cola, para não grudar uma parte com outra dessa sanfoninha. Que é muito importante. Você só vai colar, só vai unir as duas partes. Essa com essa. Verifica se está bem coladinho. Muito bem. Agora nós vamos pegar um pedacinho de barbante ou de linha que vocês separaram. E vamos amarrar só essa pontinha, só essa pontinha aqui. Nós vamos amarrar, vamos dar duas voltas. Bem forte, bem amarrado, para não soltar. E vamos cortar o excesso da linha. As pontinhas aqui. Vai ficar dessa forma aqui. E agora, nós vamos para a parte final do nosso leque. Então, prestem bastante atenção. Nós vamos pegar agora a cola e vamos passar um pouquinho mais de cola. Como nós estamos usando, aqui se trata de dois materiais diferentes. Que é o papel e a madeira. Então, nós vamos precisar passar um pouquinho mais de cola. Principalmente aqui nessa parte aqui, no final. E vamos pegar o palitinho de sorvete. Vamos colar ele bem próximo aqui, de onde está a linha. De onde está essa linha que nós amarramos. Vamos apertar. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vamos passar mais cola aqui. Colocar outro palitinho. Sempre bem próximo aqui da linha, onde nós amarramos. E agora, é só apertar. Agora, nós vamos apertar bastante. Essa parte também é muito importante. Não pode abrir antes de secar completamente. Senão, nós não vamos ter um resultado satisfatório. Então, apertando bastante. Vamos esperar um pouquinho. Para poder secar completamente. Tá? Muito bem. Agora, nós já esperamos cinco minutinhos. Nosso leque já está pronto. Vamos abrir, então. Para ver como ficou. Então, agora, vamos pegar uma pontinha, outra. Olha só. Muito bom, hein? Vira como ficou. Agora, é só se refrescar. Nos dias de calor. Quando estiver fazendo muito calor, né? Pega o seu leque. E só alegria. Então, muito obrigada por vocês terem assistido a esse tutorial, né? De como fazer um leque em dobradura. Espero que vocês tenham ótimos resultados. Tchau, tchau.